A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria? Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Impressiona-me a diversidade com que Jesus trata cada um dos seus discípulos, segundo a história que esses homens tinham, os limites pessoais que os caracterizavam, as possibilidades que tinham para servir, amar e fazer o bem. Nosso Senhor consegue até hoje fazer isso. E fará até o fim dos tempos. Irão ao encontro da situação de cada pessoa. Entram em jogo hoje, digamos assim, essas duas figuras. Pedro e João. Pedro até faz perguntas a respeito de João. Sabemos que João, dentre os apóstolos de Jesus, foi aquele que não morreu martirizado. Morreu bem velhinho. Dizem que ele só repetia, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Como as pessoas muito idosas, falam poucas coisas e em geral as coisas essenciais. Jesus foi ao encontro de Pedro, que morreu Marte. Jesus foi ao encontro de João e aí podemos colocar os nomes dos outros discípulos e colocar também os nossos nomes. O que importa é aquilo que Jesus diz a Pedro. Tu segue-me. Esta é a coisa mais importante. Cada um precisa seguir, segundo a própria vocação, o próprio temperamento, as características que possui na vida. Seguir, ir atrás do Senhor. Preparemos-nos, irmãos e irmãs, para a festa de Pentecostes que se celebra na igreja inteira amanhã. Abramos o nosso coração pedindo as luzes do Espírito Santo para que também nós continuemos neste empenho decidido de dar testemunho de Jesus. Que o Espírito Santo nos faça chamar a Deus de Pai. Espírito Santo nos faça reconhecer, Jesus como Senhor, que os seus dons sejam derramados sobre cada um de nós e a nossa vivência da palavra hoje não seja outra coisa, senão docilidade, abertura, deixar-nos conduzir por Deus. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a nossa vivência do Espírito Santo nos faça chamar a Deus de Pentecostes que nos faça chamar a Deus de Pentecostes que nos faça chamar a Deus de Pentecostes. É a palavra de vida e a Deus de Pentecostes que nos faça chamar a Deus de Pentecostes que nos faça chamar a Deus de Pentecostes. É a palavra de vida e a Deus de Pentecostes que nos faça chamar a Deus de Pentecostes.